E aí, Fala aí galera, tudo bom do Fichiconcer? Essa é a Lisboa da Gamer e gente, estamos aqui para jogar mais uma partida de Bad Wars Mas gente, hoje essa partida vai ser diferente O que que eu vou fazer? Eu vou ensinar pra vocês as dicas de como ganhar uma partida de Bad Wars Ou uma dica como quase ganhar, não sei Tá, eu só vou pausar aqui o vídeo, quando a partida começar eu volto com vocês E gente, voltei, a primeira coisa que você tem que fazer é mais ou menos ficar aqui na fornalha Por algum tempinho, rapidinho, rapidex Olha, aqui tem que dar 4 horas pra você já proteger a cama E tem que dar 40 pra você já eliminar alguns times Tipo, você vai comprar a picareta, o machado e depois o tesouro Ok, esse daqui dá 4 E aqui não dá 40, não tem problema, você fica esperando aqui, caso que já é mais rápido Eu já dei o 4 aqui Ó, só falta pouco aqui pra 1 Tá gente, aí... Nossa, cadê... Ah, aqui tá o outro cara Pode dar 5, mas não tem problema mesmo Ok, viu, esse é o tempo certinho Gente, de alguém começar a fazer a ponte Viu, por isso que todo mundo pensa a mesma coisa, né Mas, já compartilha esse vídeo daqui Se você gosta de Bad Wars Ou você conhece alguém que joga Bad Wars Esse jogo daqui, o Block Man Go E ele, tipo assim, é ruim Ou você quer mesmo, quer ganhar de um amigo seu Ou gostar pra ele que você é muito bom em Bad Wars Caso que você é um elesboitinho Gente, vocês tem que fazer desse jeito O primeiro passo é isso Aí depois você espera aquele carinha lá fazer a ponte Aí depois você vai aproveitar com os times que já estão fazendo as pontes ali Aí você aproveita e já elimina eles Os que tem a ponte Aí você já começa com o todo Na maneira que você fizer já arrumar a cama, né Por causa que, então, imagina Na hora que você sair, você tem que ter certeza Que vocês não vão ser eliminados Então, imagina Você tá lá no meio Aí você volta com a maior felicidade Que você vai comprar uma espada de Dima Aí vai lá e se elimina Isso é uma sacanagem E você tem que fazer ponte rápido Não que nem aquele cara, ok Eu vou só pegar aqui mais alguns É só dar uma terceira rodada aqui na cama, né Melhorando ela E depois eu já vou ajudar aquele carinha lá Caso que, meu Deus Se deixar por conta dele, ferrou Caso que, então, né Vai dar ruim Aí você vai melhorar a caminha aqui Tranquila Na maior tranquilidade Na maior tranquilidade E Normalmente Eles já teriam feito a ponte Mas esse Esse carinha daqui é Pera aí Com licença, senhor Pera aí Com licença, por favor Não Com licença, cara Com licença Obrigado aí Obrigadão Caso que tá demorando demais, né Aí eu sempre faço de shift Se eu vou fazendo assim Né Às vezes Quando você quer muito Fazer uma coisa E a pessoa já tá fazendo E se for A ver com ponte Gente Pode Pode tirar aí da ponte Não tem problema, não Ok? Não tem problema Nada Nada E eu não Vou, tipo assim Pausar esse vídeo Eu vou Tentar fazer, tipo assim O mais realista possível Como vocês Estiverem jogando, né Então Vem Epa Errei aqui, né Já fiz a ponte pro meio Então Se eu dependesse Daquele cara Ele estaria Feirados, né E hoje Gente Vocês devem estar percebendo Que eu já tô mais alegre, né Caso que eu nunca Faço vídeo tão alegre Quanto eu tô fazendo agora É que Eu tô feliz Que o nosso canal tá crescendo E gente Já se inscrevam no canal Do meu irmão Cadu Gamer Ok? Por causa que ele Tá aqui do meu lado, né Eu não sei porque Começou a falar Mas Tá tranquilo Aí Isso Aí Você vem aqui Primeiro Se eliminou os times Bocós Digamos assim Que não Arrumará a cama Ok, gente Vocês podem eliminar ele Na maior tranquilidade O cara tá bugado ali Tá caindo Voltando Caindo Voltando E você Eu recomendo que vocês Eliminem os outros Assim mesmo Caso que aí Eles vão perder tempo Lá tentando te buscar Aí você vem aqui E elimina eles Certo? Eu ia tentar fazer uma ponte Pra cima Mas eu já tava perto Desse Não tem problema mesmo E agora O time começou a render Tá vendo que eles já estão Fazendo as pontes ali Agora você Depois você pega Uma espada aqui Melhorzinha Só que a cama já tá protegida Tá tudo tranquilo O cara que você trollou antes Ele tá tentando se vingar Né? Mas Eu gosto até que De fazer vídeos assim Mais animado No estilo mais animado Caso que Eu me sinto feliz Né? Fazendo isso Que acho que é muito legal Ah não Nem vem Ai ai Eu não fiz nada Por vocês Só eliminei Eliminada de leves Assim né? E aproveitar que A senhora em azul Está fazendo uma pontinha Ali né? Tranquila E aí? Ih Foi pro Vax Pronto Já Acabei com eles Aliás O ali Chegaram Chegaram A gente é da Vermelha Então tá tranquilo Segue essa aqui Né? Pronto Mas em um time assim É mais difícil Você tem que estar Com as coisas melhoradas Pra você Eliminar eles Né gente? Por causa que Ninguém merece Fazer isso Né? Nossa Sério mesmo? Nunca pensei que seria Tão fácil É Com uma bola de fogo Com uma paredinha Com alguns blocos Talvez Os itens certos Você consegue eliminar E temos aqui Um tempo recorde Gente Eliminei Dois times Estamos quase ganhando Da Amarelo Que tá Com duas pessoas Em seis minutos Incrivelmente Mente E Sério Minha voz Tá muito engraçada Caso que eu tô Falando rápido Porque Afinal Isso é um Canal pra criança Tem que ser divertido Então seria assim E aí gente A segunda coisa Você tem que fazer É eliminar o time final Pra você Entrar na melhor Parte do jogo A parte Da hardcore É hardcore Caso que é hardcore Caso que é Não Confundi Hardcore É Quando é Cada um por si Né Caso que ninguém Tem cama Aí Essa é a melhor Parte Quando você Só tem você E outro time E alguns players Dos outros times Que já foram Eliminado É Ok Esses caras Daqui Deixa eles Mesmo Deixa eles Prestando atenção Em você Enquanto você Vai Eliminar eles Deixa eles Prestar atenção Não pode Deixa eles Prestar quanta Atenção Eles quiser Caso que depois Eles vai Tá prestando atenção Na agenda E nem vai perceber Que nós Eliminou eles Caramba Nossa Eu meio que errei Aqui o povo Tranquilo? Morri Não tem problema Eu deveria ter Comida maçã de ouro E gente Foi um tempo recorde meu Digamos assim Que eu eliminei Esses times Em 8 minutos Então essa partida Vai durar muito pouco Foi a partida mais É A partida eu acho Que mais rápida Aqui do canal Mas pelo visto A gente vai ganhar Né Esse é um tutorial Porque toda partida De Bad Wars É assim Pra mim Nem importa Se você quer ganhar Sem canamento Você faz assim Também Né gente É assim É uma beleza Pera aí A azul é de lá O que eu pensei Ué Se a amarela Tá de cá E a verde Tá de cá Qual time É que fica Do outro lado Safado E quando você Ver alguém Com um bloco Assim Gente Você bate nele Ou que você Ver esses Negócio Assim de poção Você bate Nesse Eita Achei Da azul Safado 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 Aí ó Aí começa Num ponto Que quem é bom Vai querer te eliminar Não Tá tranquilo Deixa esse Vai cair Da ponte Tá Só tem Três Cinco Pessoas Os três Da azul E os cinco Ó Os cinco Não Os dois Da amarelo Nenhum Deles Morreram Olha Uma flechinha Algo Precioso Ai Cadê Nesse mapa É bem legal Que você Deu Os animal Zinho Nossa Essa cama Foi muito Fácil De destruir Olha Olha Gente Ó Uma coisa Você também Pode fazer Olha Só tem Três Agora Da azul Os dois Da amarelo Morreram E eu acho Que ninguém Matou Caso Quando você Tá eliminado Você tá Preocupado Nas ilhas Eliminadas Pegar As coisas Que você tem Que pegar Pra se Fortalecer Certo Ai Você vai lá E acontece isso E gente Eu posso Fazer isso Daqui Ó Quando eles Estiverem No craft Eu vou lá E Mato eles Ah Mas só que ele Tá com o Espada de diamante Então isso Impossível Impossível Gente Ok Ok Vamos lá E Gente Vamos lá Comer a maçã Dourada Meu Deus Ele tava com Muita coisa 64 ouros É tipo Muita coisa Mesmo É tipo Muita, muita Coisa Vocês não tem Noção Não Não é possível Não é possível Às vezes pode Acontecer isso Mesmo Mas não Fica tranquilo Né gente Meu Deus Ele tava com 64 ouros Com tanto De item Bom Eu fui lá E fiz Essa coisa Daqui Não Comprei Espada Errada Mas não Tem problema E aqui Na atualização Você pode Pegar Essas As skins Tá A força Não muda Só o nome Mesmo E as skins É Fica bem Mais bonito Na verdade Eu tinha Um de madeira É uma skin De espada De madeira Mas eu acho Que bugou Ok Depois você pode Ver também Se você Ficou em primeiro Lugar Ou Em algum Deles Faltam dois Igual Esse daqui Chama Excalibur É E essa Careta Daqui Iron Roy É Mais ou menos Assim que se lê Ali ó Ali ó Tá Tem um Da azul Ali E o outro Só Mil As duas Estão ali É que eu só vi Um Lá na ponte Ó Na ponte Não Na torre Né Meu Deus Eles davam Muito bom Tão com tanto Item Nossa Eu acho Que Ele acha Que a espadinha De Vai me vencer Nunca Lá 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 Se eu usar Ponto Você já fez Pra eliminar Os caras Né Eliminar Eliminar O mais forte Né Isso é muito bom Deixa ele Sem continuar Te ver Tranquilo 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 Não Então tá Tranquilo Então tá Tranquilo É Às vezes A bola de fogo Dá esse Foguinho Assim Aqui Né E um deles Pode perceber Que você tá Aqui Vai lá Cadê Ai que susto Caramba Eu não vi Eu não vi Eu não tava Vendo ele Quase tive um infarte Aqui Meu Deus Tá E como os dois Estão lá Mesmo Não precisa Se preocupar Porque se esses Vão te eliminar Já que são São só São só eles São só eles Mesmo Tá Pelos meus cálculos Esse tem uma ponte Pelo mesmo É pelo mesmo Diamante Que a gente tem Não Aquilo lá é verde Eu errei Aquilo lá é a verde Gente Tá Tem quantos Ainda dois Uma hora Eles vai cair da ponte Tranquilo E depois Se vocês quiserem Eu posso te mostrar As armadilhas Básicas Das básicas Das básicas Do Bad Wars Errei 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 E aí Marli 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 Marília Júlia Maria Maria Júlia Marília Não sei Eu não lhe direi É Aí que tá Na hora Que você Tem chance De ser eliminado Ah Eu não vou ensinar Pra vocês Aqui Como é que faz A armadilha Básica Da básica Do Bad Wars Tem uma armadilha Que é o seguinte Você pega Uma parede Tá vendo Eu só vou demonstrar Aqui Ok Você pega Uma parede Certo Você fura Dois blocos Caso que a pessoa Vai pensar Ah Só três blocos Que a gente consegue Pular Aí na hora Ou você Vai lá Clica na parede Aqui Eles caem Ou você Não Você clica assim Aí eles bate Não Peraí que eu errei Você clica aqui Aí vai lá Pronto Aí eles bate Cai Cablanca Quebra a cabeça E morreu Aí você ganha a partida E ali está a Mari Oi Maria Tranquilo Ah Você tá bem boa Você pode emprestar Meus itens Só pelo resto Da partida Só até eu vencer Só tranquilinho Mesmo Bem básico Do básico Básico Dos básicos Dos básicos Por ruim Que eu não tenho Mais bloco Espera aí Espera ele Quebrar Espera Vai ver Ih Viu Viu É Ferrou Aí Talvez você pode Tentar fazer isso Se você não quiser Eu não sei Que blocos Tem Esbrigadão É Bum Chacalaca Bum Vai 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 Nossa Ela me matou Com o careta É Também tem Essas vezes Daqui Que acontece isso Isso é muito Chato Gente Quer saber Ah não Agora que eu percebi Eu tenho um Gente Eu sou o único Do jogo Inteiro Caramba Eu não percebi Sério Eu tava tão animado Conversando aí Com vocês Eu sou o único Dos únicos Dos únicos Então São eu Versus dois Mas eles estão eliminados Mas eles podem me eliminar Então por isso Que naquela hora Ele quis me eliminar Pagar amanhã Toma 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 Não morreu Não Não morreu Eu só tenho um Gente Aí Nessas horas Ou é você Matar eles Mesmo Não vai perder Obrigado Não é Tá fugitinho Ela Ela Tá se esquecendo Que eu tenho um Os dois Estão juntando em mim É Gente Esse é ruim Os dois Estão juntando em mim Eu Tô em desvantagem Eu tô Tipo Em desvantagem Mais vantagem Caso que eu tô em desvantagem Que eu tô em um Eu tô em vantagem Caso que Né Está eliminada Coisa de eliminado Menda Isso Eu tô com um de vida Ah não Gente Meu vídeo vai ficando por aqui Caso que é de 15 minutos Deixa o like Se inscreve no canal E eu não vou terminar Essa parte Caso que eu tô com um Mas não é menos Caso que é o tempo Mesmo pra não ficar chato E fui Tchau Tchau Tchau